Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma receitinha caseira sensacional gente, se você está com o objetivo de ficar com a cinturinha fina, a barriga chapada, engrossar as pernas e aumentar o bumbum você está assistindo o vídeo certo nesse vídeo de hoje eu vim trazer aqui uma receitinha caseira que vem me dando um excelente resultado gente, lembrando que se trata de uma experiência pessoal minha excelente gente, essa receitinha associada a exercício físico para você que treina em casa ou na academia e não está satisfeito com o seu resultado quer dar aquela turbinada e conseguir aquele ganho mais rápido de massa muscular massa magra, essa receita é excelente pra associar a exercício físico aí e ajudar você a ter aquele resultado mais rápido essa receitinha ela é super nutritiva, riquíssima em proteínas, fibras, carboidratos gente, a proteína é necessária para o reparo e crescimento muscular por essa razão muitas pessoas consomem suplementos de proteína em forma de shake juntamente com treinos, então é importante associar treinos e lembrando gente que essa dica aqui é pra você minha amiga que não tem condição de estar comprando o whey protein é uma receitinha maravilhosa para estar substituindo por o whey para quem não tem condição de estar comprando o whey e é uma dica que super funcionou comigo eu vou mostrar pra vocês agora aqui a imagem do meu antes e depois gente, esse é meu antes e depois associando essa receitinha a exercício você logo logo consegue notar a diferença com 20 dias você já está notando aí a diferença e é importante você manter o foco nos treinos ter sempre sua alimentação mais saudável então a dica de hoje é essa deixa muito like nesse vídeo se inscreva se você é novo no canal que você venha para fazer parte da sua família que está rumo a 500k ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo estou liberando vídeos como esse toda semana aqui no canal e agora chega de enrolação que eu vou mostrar pra vocês o passo a passo dessa receitinha então vem comigo bom pessoal hoje eu vou estar preparando aqui uma receita sensacional aqui de um shake natural aqui para ajudar no ganho e aumento de massa muscular para você que faz treinos em casa na academia e deseja ter aquele resultado mais rápido pois essa receitinha ajuda a dar aquela turbinada então o primeiro ingrediente que eu vou estar adicionando vai ser um copo de água você pode fazer sua receitinha com água ou leite pode ser leite de sua preferência a quantidade mais ou menos aqui de 150 a 200 ml mostrando novamente para vocês aqui a imagem do meu antes e depois então gente pouquíssimo tempo aí com 40 dias eu já consegui notar a diferença aí associando essa receita a treinos eu consegui alcançar esse resultado em 40 dias e agora vamos ao próximo ingrediente que eu vou estar adicionando aqui a metade de uma maçã para dar um saborzinho especial na receita e está sempre variando no sabor gente para não ficar aquele negócio enjoativo então às vezes eu acrescento morango ou acrescento maçã lembrando que não é um ingrediente obrigatório para receita é só os demais ingredientes que são obrigatório que você não pode deixar de adicionar na receitinha se quiser obter um ótimo resultado mas a maçã ela é opcional próximo ingrediente que eu vou estar adicionando aqui vai ser uma banana você pode fazer sua receita com banana ou abacate gente essas frutas são ótimas aí para quem está no objetivo de ganhar massa muscular são as queridinhas dos atletas aí para esse tipo de receita para shakes de pré-treino pós-treino pois é frutas incríveis que ajudam a alcançar esse resultado a banana também é riquíssima em potássio nutrientes vitaminas e gente a banana também ela ajuda a prevenir câimbras e isso é ótimo também para quem pratica exercício e musculação enfim é uma fruta sensacional o próximo ingrediente se você não tiver você também pode substituir que é a pasta de amendoim você encontra em qualquer supermercado mas para quem não tiver pode substituir por granola gente a pasta de amendoim ela é riquíssima em proteínas é um ótimo ingrediente aí hipercalórico que ajuda no aumento de massa muscular então vou estar adicionando a quantidade de duas colheres essa daqui que eu comprei é a integral mas você pode fazer aí com a que você já normalmente utiliza ou então de sua preferência bom após adicionar aqui a pasta de amendoim vamos para o próximo ingrediente o próximo ingrediente é a farinha de coco mas se você não tiver você pode aí tá substituindo por farinha de quinoa farinha de chia ou até mesmo por linhaça essa farinha de coco aqui eu comprei ela no site Zona Cerealistica uma loja online lá de suplementos e produtos naturais vou deixar o link aqui na descrição gente ela é ótima para esse tipo de receita ajuda no ganho de massa muscular dá aquela sensação de saciedade então você fica mais tempo sem sentir fome é um excelente ingrediente para esse tipo de receitinha e você também pode substituir por extrato de soja se você quiser então eu adicionei aqui a quantidade de duas colheres bom já adicionei aqui todos os ingredientes necessários para preparar esse shake delicioso e agora se quiser adoçar coloca aí uma colherzinha de mel mas eu vou fazer a minha sem adoçar gente porque eu já estou acostumada com a receita assim então eu vou bater todos esses ingredientes até a receitinha ficar pronta você pode preparar aí no seu liquidificador normalmente ou no mixer como eu estou fazendo gente eu gosto de usar o mixer porque ele é bem mais prático e é uma receita gente maravilhosa que eu sempre faço para ingerir na hora não pode guardar porque se trata de uma receitinha natural com frutas então se guardar ela vai acabar perdendo os nutrientes o ideal é fazer para consumir na hora ah mas qual o melhor horário que é para ingerir essa receitinha gente pode ser 30 minutos antes do seu treino caso você deseja ingerir ela como pré treino e se for como pós treino e você prepara aí após o exercício para consumir aí logo após o exercício então é uma receita ótima apenas uma vez por dia que baixa um copo por dia para você conseguir um ótimo resultado e associando ela a treinos com 20 minutos você já está notando aí a diferença então vale muito a pena gente ela é muito saudável receitinha natural aí para quem não tem condição está comprando aqueles suplementos caros porque ela ajuda na turbinada aquele aumento mais rápido no ganho de massa muscular para você que se exercita e deseja ter aquele resultado maravilhoso gente já ficou pronta aqui essa receita deliciosa ela tem um sabor maravilhoso gente essa receitinha eu gosto sempre de estar preparando as receitinhas aqui e sempre variando os sabores para não ficar enjoativo então às vezes eu faço com abacate às vezes eu acrescento morango aqui no canal tem vários vídeos de receitinhas assim para ganho de massa muscular se você também está com o objetivo de ganhar peso também tem e tem receitinhas também para apenas ganhar massa magra essa daqui ela não engorda é apenas para aumentar aí os músculos ajudar aquele aumento de massa muscular para quem se exercita e é uma receitinha maravilhosa que eu estou sempre compartilhando com vocês aqui toda semana por isso que é importante você estar inscrito no canal para você não perder aqui no canal tem vídeos também mostrando para vocês minha alimentação de tudo que eu como por um dia então para você não perder já se inscreva no canal gente então a minha dica de hoje é essa uma dica pessoal minha que está super funcionando comigo para quem gostou é importante sempre deixar o seu gostei e se inscreva no canal beijão amores até o próximo vídeo até o próximo vídeo